RKA4JV Continuando, então, a nossa aula sobre polaridade das moléculas, nós já definimos que, quando eu somo os vetores, se a força resultante é igual a zero, a molécula será apolar. Se a força resultante for diferente de zero, eu esqueci de desenhar, de escrever o zero aqui, a molécula vai ser polar. Então, vamos resolver aqui o primeiro exemplo. O exemplo 1, vamos utilizar aqui uma molécula de CCl₄. O tetracloreto de carbono. O carbono é o átomo central, então, nós vamos desenhar a molécula. Muito importante vocês desenharem a molécula. O carbono tem 4 elétrons na última camada, então, nós vamos sinalizar esses elétrons aqui. Cada elétron desse é um elétron livre e vai, então, se ligar a um átomo de cloro. Então, vamos colocar um cloro aqui, o outro cloro aqui, e o outro cloro aqui e o quarto cloro aqui. O cloro é um elemento mais eletronegativo do que o carbono. Então, nós vamos desenhar o vetor dessa atração aqui que o cloro exerce sobre os elétrons da ligação. Então, um vetor aqui em direção ao átomo de cloro, o outro vetor em direção ao átomo de cloro. Lembrando, a força de atração aqui vai ser igual, por quê? Porque o átomo que exerce essa atração é o mesmo, é cloro para todo lado, certo? Agora, como nós vamos encontrar a força resultante? Nós vamos somar esses vetores. Para somar, o que vocês sabem? Quando o vetor está na mesma direção e em sentidos contrários, eles se anulam, ou seja, esse vetor vai anular esse vetor, então, a força resultante aqui vai ser igual a zero, e esse vetor vai anular esse vetor. A força resultante aqui também vai ser igual a zero, ou seja, no tetrocloreto de carbono, a força resultante é igual a zero, ou seja, a molécula é uma molécula apolar. E se eu trocasse um desses cloros, aqui já no nosso segundo exemplo, imagine que eu troco um desses cloros por um flúor, fazendo com que a molécula fique assim. Aqui nós vamos ter um flúor, então, substituindo um daqueles cloros ali. Nós temos as resultantes aqui, são ligações polares também, devido à diferença de eletronegatividade. essas três aqui são iguais, mas o flúor é mais eletronegativo, muito mais eletronegativo que o carbono, ou seja, a força de atração que ele exerce é bem maior. Somando os vetores, esse vetor é igual a esse, e estão em sentidos contrários, então, um anula o outro. Agora, aqui, o vetor do flúor, então, nós escrevemos aqui o vetor do flúor, ele é maior do que o vetor de eletronegatividade do cloro. Como que nós somamos? Nós colocamos um, assim, abaixo do outro, ali eles estão em sentidos contrários, então, vamos desenhá-los aqui também em sentidos contrários, e o resultante vai vir aqui, sozinho assim. Essa parte aqui se anula, e o que resulta aqui, o que sobra é a força resultante ali entre as ligações. Não existe, como existe aqui uma força que sobrou, um restante de força, a força resultante, então, é diferente de zero, e essa molécula aqui vai ser uma molécula o quê? Polar. Continuando aqui, um terceiro exemplo, BCL3. Se vocês olharem, o boro tem três elétrons na camada de valência, e cada elétron livre desse vai se ligar aqui a um átomo de cloro. O cloro é o átomo mais eletronegativo, então, o vetor aqui estará aí no sentido do cloro. Como que eu vou encontrar aqui agora e fazer a soma de vetores? Eu vou reuni-los de dois em dois, então, eu vou pegar aqui esse primeiro vetor com esse primeiro vetor. Como que eu vou somar? Eu vou colocar aqui esses vetores na forma que eles estão aparecendo ali. Esses vetores aqui, para somar, eu vou utilizar a regra do paralelograma, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor aqui horizontal, e uma reta paralela ao vetor vertical. A resultante parte aqui da origem dos vetores e segue aqui até esse vértice. Então, aqui, existe uma força resultante que eu vou chamar de R₁. Essa resultante R₁, olha que interessante, ela está aqui, no sentido contrário desse outro vetor aqui. sendo iguais as forças de atração, as forças se anulam e a resultante vai ser igual a zero. O que me garante que o R₁ é igual à força de atração existente aqui? Essa molécula é uma molécula simétrica, ou seja, os ângulos aqui entre as ligações são os maiores possíveis. Então, quando eu encontro a resultante, a resultante é exatamente igual à força de atração que existia antes, ou seja, essas duas forças de atração aqui agora vão se anular e a força resultante aqui vai ser igual a zero, caracterizando uma molécula apolar. Nós vamos fazer mais uma aulinha com mais dois exemplos, ok? Fiquem por aí.